Música Quem te vê, quem te enaltece, só pode ver na TV Quem é do intercepte, a culpa é do PT Quando o telegram rolava, você era o mais brilhante Foi showzinho da defesa, ninguém se distante A Doutor deu tanta dica, juiz investigador Pelo que me tudo indica, que mentira é o Senhor Hoje a casa caiu, pra dar maior, já vazaram você Quem te vê, quem te vê, quem te enaltece, só pode ver na TV Quem é do intercepte, a culpa é do PT Hoje é só esperar mais lixa, com sua demagogia Quero mais que você faz, com sua forte companhia E pra quem tá arrependido, por favor não tenha vista A gente vai